Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Cacau, de volta com mais um vídeo. E galera, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como vocês podem estar conseguindo pegar aí, né, todas as localizações dos Omni Chips aqui, da Omni Lâmina da Semana 2, ok? Tem um vídeo no canal, caso você não tenha pego ainda, os da Semana 1, tá? Eu mostrei todos os locais exatos lá também. E dessa vez eu vou mostrar pra vocês os locais exatamente onde estão aqui. Em cada local que eu tô mostrando aqui tem 3 Omni Chips pra vocês pegarem, tá? E se vocês completarem também as missões semanais, que eu postei um vídeo hoje, né, ontem... É, ontem, mais tarde, né, eu postei pra vocês fazerem as missões, vocês ganham também mais Omni Chips ali, tá vendo? Vocês ganham 8 Omni Chips, se eu não me engano. Não, vocês completam 8 missões e ganham 2 ou 3 Omni Chips quando completam aquela parte ali, beleza? Mas enfim, bora lá então galera, peço apoio de vocês aqui na loja de itens, ó, minha tag de criador é YTKK, beleza? Tô com muito pouco apoiador, galera, se vocês puderem dar essa força aí, vai ajudar demais a tag aqui, beleza? Então, é isso, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal se não for inscrito pra não perder nenhuma dica Novidade Futura do Fortnite E é isso galera, bora lá pegar esses Omni Chips aí então Vou começar aqui pegando os Omni Clips, é, Omni Chips no templo, tá? É, eu passei um pouquinho aqui, mas vocês tão vendo no minimapa aqui pra mim que já tá aparecendo eles, tá? Vocês darem uma olhada aqui, deixa eu tentar correr esse cara Ai, caramba, peguei um aqui já, acho que não vai dar pra pegar os 3 que o cara tá me perseguindo aqui, né? Mas, beleza, é assim mesmo, tá? Você tem que tomar cuidado aí, porque vai cair bastante gente tentando pegar É, eu peguei um ali e mostrei pra vocês o local exato, foi bem aqui, deixa eu dar um zoom Ó, aqui em cima no templo, cadê? Ó, foi bem nessa parte aqui, tá galera? Não tô conseguindo dar zoom direito Foi bem aqui na parte de cima do templo, ó, deixa eu dar uma marcada aqui e dar o zoom, ó Beleza? Aqui que eu peguei E bora pegar os outros 2 que faltam aqui no templo agora Isso aqui você encontra no Lago do Saque, beleza? Aqui nessa área aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó Aqui nessa ilhazinha que fica no meio do lago, né? Você tem que cair aqui, galera, faz esse percurso que eu vou mostrar pra vocês que vocês vão conseguir pegar Tá? Tem que ser um pouquinho rápido, porque cai muita gente aqui às vezes pra pegar também E pode ser o cara querer te eliminar aí, beleza? Ó, começa aqui pelo lado esquerdo da ilha, tá? Cai aqui direto nesse Omnichip aqui, ó Você já tá vendo um, dois e o terceiro tá ali na frente, tá? Cai aqui direto nele, vai nadando aqui, ó, rapidão mesmo Em direção ao da frente aqui, o Omnichip aqui da frente Pegou Já vai aqui nadando também É tudo na água, tá? Bem rápido mesmo Então você cair e fazer esse percurso que você pega todos E aí é de boinha Vamos pegar aqui o último E tá aí, esses foram os 3 Omnichips aqui do Lago do Saque, tá? Bora pro último local aí Que tem 3 Omnichips Então, galera, é o seguinte O último local aqui é Colete Omnichips no Circuito Chunker, beleza? O Circuito Chunker fica aqui na cidade, né? É, o nome da cidade é Circuito Chunker mesmo E tem as estradinhas aqui, tá? É, eu tô vendo só dois por enquanto aqui, tá, galera? Vou pegar um carro pra passar pra vocês aqui Ó, eu pego um carro aqui na pista Já indo reto que vai ter o Omnichip, tá vendo? Pegou aqui Vamos ver aqui porque tem um cara ali, né? Ó, desce do carro Vem aqui pra essa escada Sobe aqui do lado dessa casinha E ali em cima, galera Naquela parte ali da rampa Vai ter mais um Omnichip, tá? No total aqui já são dois E tem mais um Omnichip aqui em algum lugar, galera Que eu não tô conseguindo ver no minimapa aqui, beleza? Eu vou procurar aqui rapidão E quando eu encontrar eu já volto e falo pra vocês Onde que tá certinho, tá? É, eu vou procurar aqui direitinho Esses dois aqui foram os dois primeiros E foram só apenas um Bora lá então procurar esse daí Então, galera O último que eu acabei encontrando aqui Ó, você desce daquela parte ali, ó Sobe aquele morro, né? Daquela casinha que a gente pegou ali Vai na rampa, usa o Tiroleza E vai tá aqui na estrada, tá, galera? Deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês Ó, aqui na estrada vai ter um último Omnichip, tá vendo? Passou em cima, pegou Tudo tranquilo Então, os locais são aqui nessa estrada Aqui no comecinho E aqui perto dessa rampa aqui, tá, galera? Então, é isso Esses foram todos os Omnichips aí, né? Da semana 2 Quando saírem mais uma mostra pra vocês